Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui no Paradins Hoje eu vou jogar com a Kinesa, é dano também, e ela é de um ataque à distância Assim, eu tive um trabalho numa partida anterior, que a Kinesa estava me atacando de longe, estava me matando direto Então eu já deduzo que ela é mais sniper, então eu vou jogar um pouco com ela, vou aprender a jogar aqui com vocês Junto e vamos que vamos, mano, arrumar meu setup aqui, que eu mudei algumas configurações O pessoal estava pedindo que eu aumentasse a webcam nesse tipo de gravação Aumentei e estou mais próximo da tela, então está um pouco mais complicado a visualização Na verdade eu afastei um pouquinho a TV e puxei mais a webcam, só que mesmo assim eu estou um pouco próximo Mudei um pouquinho, pouca coisa, tá bom? E vamos lá, agressão, só por causa da distância Vamos ver aqui Ok O F faz o que, mano? Aqui a mira, distância, ok E o que? Será que é umas minas de proximidade? Bom, não sei Bom, esse mapa eu conheço, eu gosto de jogar com esse mapa, então Eu já vou pegar uma das posições que eu gosto aqui São duas, aqui e ali em cima Esse ataque aqui estava me prejudicando Errei! Aí, pronto, acertei Ela não é muito rápida, né? Não tem uma corrida Eu vou soltar essas grandinhas aqui no meio Eu acho que eu vou ficar daqui, ó Apesar que... Ah, mas já tem gente ali, então deixa ali Eu quero pegar o Victor Eu não estou usando mais meu fone, gente Porque meu fone quebrou, tá? Então eu estou usando o fonezinho do meu celular aqui É bem mais simples Mas eu gosto de utilizar Eu não tinha visto o time deles, mano Eita, epa, Victor Eita, mano Quase me acaba comigo Eu vou pegar ela aqui, ó Eita Acho melhor eu ir embaixo Deixa eu mudar minha posição Tem uma posição aqui que eu gosto Mas eu jogo mais com o Victor aqui Então eu vou tentar fazer isso Eita, mano O cara me assustou de longe Nossa, na cara Esse aqui Eu posso pegar um Vou ter que me recuperar aqui, mano Senão não dá Eita Então eu estou tomando tiro Ok Jogando na distância com ela Não é meio estilo de jogo Jogar à distância, gente Eu nunca gostei Então eu estou jogando com ela Mano, é difícil eu me acostumar com esse fone Sem brincadeira Eu não gosto muito Eu gosto do fone que tampa a orelha Fica tudo certinho Apesar que o som dele é muito bom O som dele não é ruim Eu gosto muito do som dele Mas eu não me adapto muito, não Vamos lá Eu vou ver se Sobra algum dinheirinho Ou eu compro um Um headset novo Estou falando Vamos ver aqui Estou com pouco, né Estou com 300 Bom, eu vou manter assim Não sei como vai ser a próxima rodada Vou fazer do mesmo jeito Apesar que eu ia mudar de lado Deixa eu ver se dá para subir aqui É aqui, ó Eu gosto desse mapa por causa dessa Eita Eita, mano Nossa, mano Que mira cavalo é essa, mano? O Victor está reverado Ele vai aparecer ali, ó Morreu Não macou aqui, ó Esse salt tinha que causar dano, né? Não é verdade? Eu estou cercado Eu estou precisando que dava a volta Ah, esse Victor é muito chato, mano Eita, eita, eita Sai Deixa eu mudar de posição Vai avançar É, foi que foi O time estava bom Foi certinho Isso aí Nossa, parece que eu estou com dor de orelha, mano Não gosto Sem brincadeira Não gosto desse tipo de fone Machuca assim, ó Sabe? Essa entradinha aqui assim, ó Machuca Não sei porquê, mano O som dele é bom Mas eu não estou acostumado A Kinesa é uma boa opção De você jogar a distância Se você conseguir calibrar Jogar com mais um dano Que também joga a distância É uma boa Eu, particularmente Num time Eu colocaria A Kássia E o Victor Em dano Tanque O Makoa Ou o Fernando Que são dois bons E mais um suporte Para ajudar Ou um Franco Então é uma boa Porque tem que tankar Ou se eu joga Com dois tanques Um suporte E deixa dois danos Afetando Então tem que Cada um tem só jogado Eu, particularmente, gosto de jogar assim Quando o time Conversa com todo mundo, né? Mas é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal Para dar uma força, tá bom? Até o próximo vídeo E fui!